O som dos paredões estourados Se você não quer com nós, não tem miss Não tem contato em reserva O que não tem ideia Como aceitar o que não é Ela é de viver Se é uma cindela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloc bloc nela No contato em reserva É bloc bloc nela No contato em reserva É bloc bloc nela No contato em reserva Reproquiproquim nela, vem, reproquiproquim nela no contato, ai, ha, 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 vem, reproquiproquim nela no contato em reserva Chama meu sorrinho, é o que serê Alô, maestro do Paredão, tamo junto, Anderson do Paredão Lopes Gifa, alô Ale, alô Arthur, tamo junto, papai, vem O meu quer com nós, não tem miséria, tem o meu contato em reserva, mulher, você não tem ideia Comer a sentadinha dela, baby, se é uma cindelera, mas eu prefiro o corpinho Reproquiproquim nela, no contato em reserva, Reproquiproquim nela, no contato em reserva Reproquiproquim, chama Reproquiproquim, arrasca Reproquiproquim nela, no contato em reserva, Reproquiproquim nela, no contatinho dela Chama meu sorrinho É pra tocar no Paredão Alô, Jackson Santana, tamo junto, meu papai Chama Vem, se é turma da pisaria, não me sobra o sonho de Alberto e da U, que é pra tocar no Paredão Eu me apaixonei, pelo amor que é certa Que gosta de pisaria, que gosta de que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar É só tentar, tem amor, vota que não vale nada Deixa pra cá, que só cé... É pra botar, botar, vai Tota a mão, tá aqui eu tô, tá Bota, 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 vai Bota, bota, aeden que eu tô sodão O som dos paredões estourados Bota, 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 b Alô, Ítalo do Iphone, alô, Ítalo do Iphone, tamo junto, meu papai É pra tocar no... Olha aí, cara G.S. P.M. dos Angeleia Ah, meu filho Chame-se a turma na pisadinha Eu tentei te esquecer Aleluia do César Eu acerto e quero longe Faz meu corpo de tempo perto Do seu beijo, do seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei E olha onde eu tô aqui de novo Tu sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Tu sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E você é turma na pisadinha Vem Bora aí, tudo Iphone Bora aí, tudo Iphone Tamo junto, hein Bora ver o patrão Lucas Araújo O som dos paredões estourados Bora já pro 9-9 Tamo junto Eu tentei te esquecer Aleluia do César Eu acerto e quero longe Faz meu corpo de tempo perto Do seu beijo, do seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei E olha onde eu tô aqui de novo Tu sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Vem Tu sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Vem Bora, Japãozinho Vem São Clássicos Tamo junto, meu papai Vem Haha Chama Bora lá, Moral Tamo junto, meu papai Bora, Ramon do Corte Alan do Corte Tem que respeitar Joga swing, meu papai Vem 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 Marroquinha Chama Bora, Paranatão E Juntem E meu pai Juntem Olá Bom dia Bom dia Quem disse que eu sou o erro Mas quer erra todo dia Vem Bom dia 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 E assim, oh, vem Eu digo, senta, senta Sendo ropa a cia Porque nós que patrocina é o cheiro da cantaria, vem Bom dia Bom dia Bom dia Porque nós que patrocina é o cheiro da cantaria, vem Bom dia Vem O som dos paredões estourados Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, vem Eu digo senta, senta, sendo rocracia Porque nós que batocina é o bom dia Da final eu digo vem, bom dia Bom dia, porque nós que batocina Agora meu parceiro ouvir, senta, senta, me junto e ouvir Bom dia, quem disse que eu sou o erro, mas é que eu sou o dia, vem Bom dia, bom dia É homem, você chama meu salim, papai Música 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 Na guess aí de milagre Música lives LP Música 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 Vem, alô Duduzinho, mais uma nossa brazada no paredão, viu? Chama Eu ligo assim, é sem café, ia de tomar uma Já tô em brazada, tô embriagado, vem Só posição, som de paredão, festa ali na chaga Na chaga do papai, é sem salveira, ia de tomar uma Já tô em brazada, tô embriagado, vem Só posição, som de paredão, festa ali na chaga Na chaga do papai, assim ó, vem E bora tomar uma na chaga do papai E bora tomar uma na chaga do papai E bora tomar uma na chaga do papai Pode vir, novo mundo, tudo, tudo vai Eu digo e bora tomar uma E bora tomar uma na chaga do papai E bora tomar uma na chaga do papai Pode vir, todo mundo vai Vai É pra tocar no paredão Em nome de papai, eu sou em Jalberto e Dau É pra tocar, vem O som dos paletas, desdourados E assim ó, vem É sem salveira, dia de tomar uma Já tô embriagado, vem Só posição, som de paredão Vem, é sem salveira, dia de tomar uma Já tô embriagado, tô embriagado Só posição, som de paredão, festa ali na chaga Na chaga do papai Vem Eu digo bora tomar uma na chaga do papai E bora tomar uma na chaga do papai E bora tomar uma na chaga do papai Pode vir, ah Eu digo bora tomar uma na chaga do papai Bora tomar uma na chaga do papai Pode vir, todo mundo vai Chama! Alô, Milena, vem Tamo junto Moro lá, só linda Vem de treme, treme Ha, ha Essa é de novo Vem, vem E ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Eu sou doido, porra a pariga Eu sou doido, porra a pariga Ela não é damada Mas parece uma bandida Chama! 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 Ha, ha É pra bater no paredão Dama no espelho Vem, vem, vem Bora meu parceiro Lucas Vitorinho Tamo junto, hein Bora meu parceiro Aço do paredão Chama! O celular pegou Eu fui atender no banheiro Isso é coisa de rapariga Me perturba no dia inteiro Manda mensagem de amor E depois me pede dinheiro E passa o dia no salão E só gastando meu dinheiro E ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Eu sou doido, porra a pariga Eu sou doido, porra a pariga Ela não é damada Mas parece uma bandida Eita porra! Vem, vem! E ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Eu sou doido, porra a pariga Eu sou doido, porra a pariga Ela não é damada Mas parece uma bandida Eu sou doido, porra a pariga Influiu, chama Bora, meu parceiro, aí do safari, tamo junto, hein É pra bater no paredão Chama, chama Bora, o assolino lá Doca aí, pinte, treme, treme Alô, quer que me carol Tamo junto O celular tocou Eu fui atendendo no banheiro Isso é coisa de rapariga Me perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor E depois me pede dinheiro E passa o dia no salão E só gastando meu dinheiro Ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Eu sou doido, rapariga Ela não é amada, mas parece uma bandida E ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz da vida Eu sou doido, rapariga Ela não é amada, mas parece uma bandida Chama, vai, o Wesley Sander O som dos paredões estourados É pra tocar no paredão Isso é turma da pisadinha Bora, Marta, Davi, tamo junto, hein Estoura aí E moça, você é safada Mas é muito nova Pra brincar E se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida Que você tomou Venha se divertir Que eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sentir Vou te dar muito prazer Moça, você é safada Mas é muito nova Pra brincar E se envolver E se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida Que você tomou Venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar Você vai amar E sentir Vou te dar muito prazer E moça, você é safada Mas é muito nova Pra brincar E se envolver Me diz o que há Qual foi a bebida Que você tomou Bora, Patrícia Linha Estamos juntos, hein Bora, foguetinha O som dos paredões Estourados Bora, paredinho do moleque Estamos juntos, hein Bora, meu parceiro É pra jogar no paredão Exceto o mão da pisadinha E assim, ó Essa música eu não tenho tempo Mas já tá chato demais Tu é cheia de frescura Não me deixa em paz Quando eu saio Tu reclama É melhor parar por aqui Fica só fazendo charme Mas não quer me assumir Olha, tu quer o dengo Mas não quer assumir o dengo Tem ciúme da rovinha Que dá em cima do dengo Olha, tu quer o dengo Mas não quer assumir o dengo Tem ciúme da fumada Chama Vou cuidar, meu filho Vou cuidar, meu filho Vou cuidar, meu filho O Pedro é filho O Pedro é filho Vou cuidar, meu filho Vou cuidar, meu filho Vou cuidar, meu filho O Pedro é filho O Pedro é filho É babadeiro No paredão Chama Em nome de 4 produções, que é o Beto Vidal E pra música eu não tenho tempo, mas já tá chato demais Tu é cheia de frescura, não me deixa em paz Quando eu saio tu reclama, é melhor parar por aqui Fica só fazendo charme, mas não quer me assumir Olha tu quer o dengo, mas não quer assumir O dengo Tem ciúme, dá que o mar que tá em cima do dengo E dá que eu quero o dengo, mas não quer assumir O dengo, tem ciúme, dá que o mar que dá em cima do dengo Pois o que der, meu filho, O Pedro é Pia, o Pedro é Fy Pois o que der, meu filho, O Pedro é Fy Chama! Isso é tomando a pizarinha Bora meu parceiro, são classe 10 Bora juninho, paredão Alô, paradinha, gabe Os saídos, paredões, estourados Bora meu parceiro, bairro, são divulgações Estoura aí Solta a pisadinha, vai Alô, paradinha, gabe Eita porra O som dos paredões, estourados Chame Eita porra O som dos paredões, estourados